Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Eu sou o Vitor Nantes, seja bem-vindo para mais um vídeo sobre arte e filosofia. Sócrates foi mestre de Platão, que foi mestre de Aristóteles. Essa tríade de pensadores formou, em grande parte, a nossa maneira de pensar no Ocidente. E, em termos de cultura, são indispensáveis no entendimento da filosofia. Ao contrário dos sofistas na Grécia Antiga, que trabalhavam com o pensamento e, consequentemente, ganhavam dinheiro pelo ensino, Sócrates dava aula para qualquer transeunte que passasse numa praça pública. Sua mãe era parteira e ajudava as atenienses grávidas a darem à luz aos seus bebês. Por isso, o seu método de ensino e de reflexão foi apelidado de Maieutica, que significa a arte de parir, ou, no caso de Sócrates, de parir ideias. A função do método era fazer com que os seus alunos parissem sozinho as próprias ideias, ao invés de esperar de um mestre qualquer verdade pronta. A Maieutica Socrática consistia no seguinte. Sócrates encontra nos seus alunos um incômodo e pressupõe que existe ali uma verdade latente. Essa verdade, supostamente, há em cada um de nós seres racionais. O problema é que não sabemos os meios para aflorar essa verdade, porque somos educados por inúmeras vias que podem atrapalhar no conhecimento. Portanto, ter cultura no sentido abrangente nos ajuda em muita coisa, obviamente. Mas, dependendo da nossa vivência, ela pode nos afastar da verdade. Ao conversar com Sócrates, você era submetido a inúmeras perguntas, muitas vezes seguidas de ironias, para ver se você, sozinho, conseguia realmente sustentar as suas crenças de maneira racional. O interessante é que Sócrates nunca iria dizer qual é a verdade sobre alguma coisa, até porque ele dizia nada a saber. O que ele fazia era estimular seus alunos e interlocutores para que cada um deles caísse em contradição. E o mais difícil é reconhecer isso. Pensem bem. A gente se contradiz logicamente o tempo todo, mas sempre busca esconder as nossas amarras psicológicas, o que é muito natural, mas perigoso para essa busca do conhecimento. Há quem precise estudar uma vida inteira para justificar com propriedade os seus ressentimentos. Disse o pensador, eu mesmo no caso, lá no meu Twitter, segue lá que vocês vão gostar. A maieutica é uma das primeiras grandes maneiras de se fazer dialética na história da filosofia na Grécia. Ou seja, promover reflexões sérias e comprometidas com a busca pela verdade através de diálogos entre interlocutores reais ou entre conceitos. Sócrates apresenta a maieutica no diálogo com o jovem Téteto, escrito por Platão. Para quem não sabe, Sócrates não deixou nada escrito. E 90% do que conhecemos de sua filosofia foi escrito pelo seu discípulo Platão. O que gera muita controvérsia por aí. Até onde é Sócrates realmente falando e até onde é Platão escrevendo sobre o mestre. Enfim, o interessante é que o nome de Tétetos em grego pode ser traduzido por verdade ou veracidade. Diz Sócrates ao jovem Téteto. A minha arte obstétrica tem atribuições iguais à das parteiras, com a diferença de eu não partejar mulheres, mas homens. Então só homem pode parir ideias, né? Bom, a gente deve ter em mente que o mundo ocidental já era patriarcal e era aceito até entre grandes pensadores que mulheres não tinham a mesma propensão ao conhecimento por uma questão cultural, infelizmente. Mas graças aos Deus isso está mudando constantemente. A minha arte acompanha as almas, não os corpos em seu trabalho de parto. Porém, a grande superioridade da minha arte consiste na faculdade de conhecer de pronto se o que a alma dos jovens está na iminência de conceber é alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo e verdadeiro. Sou estéreo em matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade a censura que muitos me atribuem, de só interrogar os outros sem nunca apresentar opinião pessoal sobre nenhum assunto, por carecer justamente de sabedoria. O que é fora de dúvida é que nunca aprenderam nada comigo. Neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo. Só sei que nada sei. O interessante de Sócrates é admitir a própria ignorância, mas garantir a possibilidade da busca pelo conhecimento através de um método que faz, teoricamente, qualquer falsa verdade ser desconstruída. Inclusive a de que mulheres não podem parir ideias. Se algo aí dentro de você também te incomoda, se inscreve aqui no canal e ative as notificações no sininho. Beijos e até a próxima! Opinioni sobre todas as coisas. Por orgoglio, por debolezza, falem sempre de coisas que não conhecerem. Ou de coisas que conhecerem mal. Mascalzoni! Masa, Cretone! Teníamos conto de todas as opiniões, mesmo se estamos em desacordo com esse. O que me importa é de ser d'accordo com mim mesmo, e de não fazer o contrário do que eu penso. E que cosa pensi? Que cosa saí de mais do que não sabiam os outros? Que cosa saí de mais do que não sabiam os outros? Que coisa saí de mais do que não sabiam os outros? Que coisa saí de mais do que não sabiam os outros?